E se não for com emoção, minha gente, não é Esporte Clube do Recife. O Operário venceu com justiça a equipe do Esporte hoje, 2x1 de virada. O Esporte, além de ter tido azares, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, não jogou porra nenhuma, essa que é a realidade. Vamos falar de Operário 2, Esporte 1, neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É, se esse pós-jogo aqui for como outros pós-jogos que o Esporte perde, vai explodir de comentário, vai explodir de visualizações, porque quando o Esporte perde, todo mundo vem aqui tirar onda comigo. A verdade é que o Operário torou o Esporte hoje com requintes de crueldade. se não fosse Kaique França, se não fosse Kaique França, era 5 ou 6, gente. Porra! O Esporte não jogou absolutamente nada. Mas, peraí, vamos ver uma coisa, né? Com 7 minutos de jogo, o Zé Roberto se machucou. O Pepa optou por colocar em campo hoje o Felipe e o Zé Roberto, em vez de colocar, por exemplo, o Julián Fernandes e o Zé Roberto no começo do jogo, ele optou por deixar apenas o Gustavo Coutinho no banco de reserva. Tá bom, ok, vamos para o jogo. Só que com 7 minutos numa dividida de bola, o lance até que meio sem querer, o Zé Roberto acabou se machucando, né? Nesse momento, no momento que eu gravo o vídeo, é um pós-jogo quente, né? Eu ainda não sei a gravidade da lesão do Zé Roberto, muito possivelmente poderá ficar fora da temporada, tá? Muito possivelmente, tá bem? E aí, o que foi que aconteceu? O Zé Roberto saiu com 7, 8 minutos de jogo, entrou o Gustavo Coutinho. No primeiro tempo, no primeiro tempo, nós tivemos o Barleta sentindo, ai, ali, né? Um choquezinho, outro sentindo, tal, aquela coisa toda. Gustavo Coutinho, a mesma coisa, colocando a mão na perna, tal negócio. No intervalo, substituição, saiu o Gustavo Coutinho e o Barleta, saíram, né? Gustavo Coutinho e o Barleta, e entraram o Elton Silva e Julián Fernandes. Aí, eu fiquei pensando, porque, porra, eu fui lá embaixo tomar uma água, tal, aquela coisa, quando eu voltei, substituição, de por quê, né? Aí, eu perguntei ao repórter Pedro Maranhão, jornalista, né? Pedro, então, pá, não sei o quê. Aí, o Pedro me disse que os dois tinham sentido no decorrer do jogo, né? Foi uma verdade, um sentiu aqui, uma dozinha aqui, outra ali. Não sei se saíram por contusão, digamos. Mas, também, falei com o Felipe Luna, e Luna me disse que deve ter sido a opção técnica mesmo, assim. O treinador quis mudar, né? Então, realmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não entendi ainda o porquê das saídas do Christian Barleta e do Gustavo Coutinho. E, também, não me lembro de ter ouvido nada na transmissão. Se, por acaso, você souber, deixa aqui nos comentários, acha que, realmente, o cara vai, sai, tal, volta. Eu, realmente, não ouvi nada na transmissão sobre a saída dos dois, né? No primeiro tempo, o Sport fez 1x0. O Tite Ortiz, infantilmente, infantilmente, foi comemorar subindo no alambrado. Já tinha cartão amarelo, tomou o vermelho. O Sport ficou com menos 1 no primeiro tempo. E foi aquela blitz do operário em cima do Sport. Mas, como faltava, tipo, alguns minutos para terminar, o Sport conseguiu segurar, né? Aí, no segundo tempo, meu amigo, o Sport abdicou da vitória. Abdicou. Jogou só para defender. Foi uma pressão impressionante. Se não fosse o Kaique França, era 4x5 hoje para o operário, gente. O Sport, ele não sai humilhado hoje do estádio do operário, porque o jogo foi 2x1. O Sport saiu na frente, o operário jogou melhor, virou o jogo e ganhou. Tinha um jogador a mais, tal. O Sport sem algumas das suas principais peças, porque, sim, o Sport, querendo ou não, perdeu os dois atacantes principais do clube, o Zé Roberto e o Gustavo Coutinho. Os dois entraram no primeiro tempo e não voltaram para o segundo tempo, né? Depois, o Cristian Barleta, que é um velocista do Sport, saiu também no intervalo. Barleta, eu acredito, foi mais por algum tipo de machucado. O Coutinho, eu não sei. Já notemos o Romarinho, que o Romarinho já está desfalcando o Sport há um tempão, porque está machucado, está se recuperando ainda. Eu acredito até que o Romarinho, só para onde que vem, porque, sinceramente... E aí, o Sport sofreu aquela pressão, pressão, pressão. O Operário foi e ganhou, velho. Dois chutes, né? Dois chutes. O Operário arriscou, arriscou o primeiro gol. Um golaço. E, enfim, o que dizer, né? Paciência. Agora, o Sport estacionou nos 59 pontos. Vamos ter que secar amanhã. Agora, eu sou obrigado a secar a equipe do Mirasol. Com esta derrota do Sport, praticamente, o Sport liquida qualquer chance de título. Acabou. Acabou aqui, já acabou. O Sport agora vai ter que vencer de todas as maneiras. A Chapecoense no domingo. Depois vai ter que vencer de todas as maneiras a equipe da Ponte Preta, na outra sexta-feira, se não me engano. E agora vamos ter que secar o Ceará e secar o Mirasol. Quem gostou desta derrota do Sport foram, claro, as torcidas de Ceará e Mirasol. Óbvio. Mirasol, por quê? Vai jogar amanhã. Pode colocar três pontos na frente do Sport. O Mirasol pode ir para 62 pontos e deixar o Sport se lascando com o Ceará para lá. E o Ceará, que agora ficou apenas dois pontos do Sport. O que era antes. Cinco pontos de diferença caiu para dois, gente. Caiu para dois. E o Sport agora corre o risco de pipocar nesta retrofinal do campeonato e ficar de fora da elite no próximo ano. Que seria algo realmente impressionante. A pipocada deste time, caso isso aconteça. Óbvio, o Sport ainda tem dois pontos de vantagem sobre o Ceará. Apesar dos jogos que o Ceará vai ter, que são relativamente fáceis. Botafogo de São Paulo, América Mineiro e a equipe do Guarani. Eu até acredito que o Ceará vai vencer esses três jogos. Sinceramente, eu vou ser sincero para vocês. Eu, nesse momento, não estou torcendo para o Ceará perder jogo, não. Eu estou torcendo para o Mirassol não ganhar, pô. Mirassol. Porque o Mirassol é que está empatado em pontos com o Sport. O Ceará ainda está atrás. Entendeu? Então, o Sport hoje ainda tem dois pontos na frente do Ceará. Se o Sport vencer a equipe da Chapecoense mais para frente, no próximo domingo, e o Ceará vencer o seu jogo contra o Botafogo, o Sport ainda vai ter dois pontos na frente do Ceará. Se o Sport vencer a ponte preta e o Ceará vencer seu jogo, o Sport ainda vai ter dois pontos na frente do Ceará. O Sport ainda tem vantagem de dois pontos sobre o Ceará. Agora, o Sport perdeu qualquer vantagem que tinha contra o Mirassol. Só se o Mirassol perder amanhã, só se o Mirassol perder amanhã do Havaí, e aí sim, volta tudo igual. O Sport e o Mirassol, mesmo número de pontos e tal, aquela coisa toda. Então, eu vou ter que torcer, realmente, secar para ver se o Havaí faz uma feridinha. Acho que é Havaí, né? Que o Mirassol vai jogar amanhã. Ver se o Havaí faz uma feridinha, porque, meu irmão, se não, lascou, né? Dá uma olhada na classificação. Santos em primeiro com 65 pontos, Novo Horizontino em segundo com 63, Sport em terceiro com 59, Mirassol com jogo a menos em quarto com 59, e o Ceará em quinto com 57 pontos. É aquele negócio, né, gente? Equipes como América Mineiro, Operário, sei lá, um Goiás, um Coritiba, vão atrapalhar a vida dos que estão lá na frente. Vão atrapalhar Santos, vão tentar atrapalhar Mirassol, vão tentar atrapalhar Ceará, vão tentar atrapalhar Sport, vão tentar atrapalhar Novo Horizontino, que é o que aconteceu. hoje, o Sport não mereceu vencer, gente. Simples. O Sport hoje, não mereceu vencer. Foi um time que, no segundo tempo, não teve atacante. E aí você depender de Welton Silva, que eu espero que termine o ano e ele caia fora da Ilha do Retiro, e de Lene Lobato, você, diretor do Sport, que contratou Lene Lobato, você merece uma pisa. Isso é que você merece, uma pisa daquele cinturão com a fivela bem grossa e dura, para ver se você aprende. Não esquece, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau.